Sou Leonardo Matos, Supervisor de Relacionamento e Atendimento Clientes da Neo Energia Coelba Região Oeste. Meu trabalho é atender a população e levar a energia elétrica para todos os moradores da região oeste da Bahia. Olá, JB. Felicidade por falar com você novamente. Felicidade por falar de uma obra importante lá em Cotejito. Uma obra que atendeu uma comunidade, uma avenida que faz uma ligação importante da cidade com a Avenida São José. Então, energia elétrica, quando chega, beneficia a comunidade de um modo geral, de um modo direto e de um modo indireto também. Então, quando a gente fala dessa obra, nos dá muita emoção, porque você imaginar que em pleno século XXI, ainda existir pessoas que precisam de energia elétrica, nos dá, e dá a Neo Energia Coelba uma responsabilidade muito grande para levar o fornecimento de energia para essas pessoas, que é a missão da Neo Energia Coelba, é levar a energia para as pessoas. E nós ficamos sabendo dessa comunidade através da imprensa. Era uma comunidade, como algumas residências, que não tinham energia elétrica. E nós fomos apurar e, de fato, realmente não tinha energia. E nós começamos o trabalho de levantamento, de elaboração de projetos. No primeiro pedido da população, não havia arruamento definido. Então, para que a Neo Energia Coelba possa implantar postes em uma cidade ou em um bairro, é necessário que haja um arruamento. O que é isso? Que haja definição de rua, definição de calçada, definição de limite, de lotes, para que a gente não coloque o poste atravessado em uma avenida, para que a gente não coloque o poste na frente de um imóvel. Então, é necessário que esse arruamento venha primeiro e depois o projeto de eletrificação seja elaborado. E, no primeiro pedido da comunidade, aconteceu isso. Eles não tinham o arruamento definido. Então, a gente não sabia como colocar poste, porque havia lotes, havia terreno. E a gente precisava entender qual o limite de um e de outro, onde é que estava a definição da calçada, da via de trânsito. E o pedido não andou. Quando houve uma reportagem da JB Notícias na comunidade, e o JB prontamente nos procurou, nós encaminhamos um técnico ao local para fazer o levantamento, e lá já havia definição de arruamento, já havia definição de lotes, de calçada. Então, nós elaboramos o projeto, e na programação ficou para ser feita em novembro do ano passado, ou foi em dezembro, não me recordo a data exata do primeiro prazo. Mas, quando nós fomos fazer essa obra no final do ano passado, havia necessidade de retirar uma rede que estava passando por sobre residências. E, infelizmente, a gente não pode deixar que essa rede fique sobre essas casas, por risco de acidente, por proteção da vida da pessoa. Porque um cabo desse, um acidente, um abarroamento de postos, esse cabo pode partir, cair em cima de uma residência, energizar e causar uma tragédia. Então, o trabalho da Neo Energia, preventivamente, de segurança para a população, e aí nós retiramos essa rede que estava sobre as casas. E, em fevereiro, mais precisamente, na primeira semana, nós fizemos a energização dessa rede e entregamos a energia para a população. Um momento muito emocionante. Nós estávamos conversando aqui, no offline, e eu vi os vídeos, fiquei muito emocionado com a senhora Laíde, com o Gilmar, com a Ivonete, com a Nireide. Quero deixar meu conforto para vocês. Fiquei muito feliz de vocês estarem felizes também. Isso nos emociona. O papel nosso aqui, diário, é levar a felicidade para as pessoas, que a energia elétrica é um provedor de felicidade também, é um provedor de qualidade de desenvolvimento, mas hoje é inconcebível que pessoas ainda vivam no Candinheiro. Então, temos uma missão muito grande, né? Nosso desafio é enorme de levar a universalização do fornecimento de energia elétrica para 100% da população baiana. Nossa missão é de cumprir essa tarefa, em parceria com o programa Luz para Todos, do governo federal, para chegar a essa plenitude em que todas as pessoas no estado da Bahia tenham energia elétrica. Então, agradeço, espero um dia visitá-los para tomar um café na sua casa, para que a gente possa falar um pouco sobre essa obra e da felicidade de vocês e compartilhar também essa felicidade com todos vocês. Parabenizo a imprensa, em especial ao JB, pelo seu trabalho humanizado. A imprensa não é só para trazer notícias ruins ou outras notícias, mas também de se aproximar dos entes públicos, se aproximar das empresas, se aproximar das empresas, em especial, que fornecem um serviço público de energia elétrica, de água, de internet, de infraestrutura básica, que é para se aproximar e, com a sua força, com a sua responsabilidade, enquanto jornalista, de lutar e contribuir também para que as pessoas recebam o serviço. Então, a imprensa tem um papel decisivo e fundamental para a democratização e universalização dos serviços para a população. Desejo a todos muita felicidade e que Deus esteja com todos vocês.